Fica a meu lado, São Jorge Guerreiro Com tuas armas, teu perfil obstinado Me guardo em ti, meu santo padroeiro Me leva ao céu, em tua montaria Numa visita, a lua cheia Que é a medalha da Virgem Maria Do outro lado, São Jorge Guerreiro Põe tuas armas na medalha em Luarada Te guardo em mim, meu santo padroeiro A quem recorro em horas de agonia Tenho a medalha da lua cheia Você casado com a Virgem Maria Do mar e a noite Lembram na Bahia Orgulho e força, marcas do meu guia Conto contigo contra os perigos Contra o quebranto de uma paixão Deus me perdoe essa intimidade Jorge, me guarde no coração Que a malvadeza deste mundo É grande em extensão E muita vez tem ar de anjo E garras de dragão O mar e a noite Lembram na Bahia Orgulho e força, marcas do meu guia Conto contigo contra os perigos Contra o quebranto de uma paixão Deus me perdoe essa intimidade Jorge, me guarde no coração Que a malvadeza deste mundo É grande em extensão E muita vez tem ar de anjo E garras de dragão Que a malvadeza deste mundo É grande em extensão E muita vez tem ar de anjo E garras de dragão É grande em extensão É grande em extensão É grande em extensão É grande em extensão